Música de Di Silva já tá pra acontecer Interprete Isaac Luiz Deixa eu sentir sua respiração O suor das minhas mãos Do seu corpo a me deliciar Deixa eu sentir a vontade aflorar E não deixo despertar a maior paixão do mundo O desejo logo vem, tão arrebatador E não há ninguém capaz de provocar esse fervor em mim Não faz assim Chego a sentir Que o tempo parou pra nós dois Me descobrir Nas curvas do seu corpo e depois Deixa fluir Eu gosto assim Eu já tô Quase em erupção E já tá pra acontecer Sensação que ninguém causa Só você Eu já tô Quase em erupção Esperando por você Pra gente chegar ao auge do prazer Eu já tô Quase em erupção E já tá pra acontecer E já tá pra acontecer Eu já tô Quase em erupção Eu já tô Eu já tô Eu já tô Eu já tô Eu já tô